Música Fala aí, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje, nesse vídeo, eu venho falar sobre os segredos dos mapas. Este método eu fiz exclusivamente pensando em você. Porque você é aquele guitarrista que fica preso em apenas uma região do braço? Faz a mesma escala, os mesmos leeks e parece que tudo soa igual? Você tá lá tocando com a banda, parece que dá aquele branco que você só fica preso aqui na pentatônica. Então, se esse é o seu caso, este método é pra você. Este material eu dividi da seguinte forma. São cinco vídeos, certo? Cada vídeo eu falo de cada região do braço do instrumento. Ou seja, eu dividi em cinco regiões. Cada região eu vou utilizar uma pentatônica, certo? Uma escala diatônica, com sete notas. E uma tétrade, com quatro notas. Nesses três elementos, eu vou lhe mostrar como eu faço as minhas conexões. Como você deve gravar, como você deve deixar mais musical. Como você deve pensar em padrões, certo? Então, vou lhe dar dicas preciosas em cada elemento do braço do instrumento. Tenho certeza que você vai gostar muito. Este material é de fácil assimilação, pois cada bloco que elaborei, você tem um PDF exclusivo pra cada vídeo, certo? E também auxílio do backing track. Você pode estudar isso daí por tempo indeterminado. Então, você comprou o método, você tem acesso no meu site por tempo vitalício, certo? Então, não se preocupe em querer estudar muito rápido, pensando que daqui seis meses ou um ano, esse método vai expirar. Ou seja, ele não expira. O acesso é vitalício. A duração de todo esse conteúdo é mais de 50 minutos de duração. Como eu falei, com PDFs e backing tracks. Então, se você curtiu a ideia de estudar comigo esses elementos, os segredos dos mapas, tenho certeza que você vai se divertir muito. E também, o seu conhecimento vai expandir de uma forma inacreditável. Então é isso aí, meu querido. Estamos juntos e juntos somos mais fortes.